E o gostoso de estarmos aqui, claro, além de estar comendo junto, comer é bom, né? É bom. É bom, é bom, Nascença. É bom. Mas especialmente por causa desse momento assim de amizade, de comunhão. Parece que a comunhão é melhor ainda, né? Não é? Melhor ainda. Para que a comida fique mais gostosa. Vai, vai. Vai. E nós estamos felizes porque todos que estão aqui, todos que estão aqui, né? Alguns não puderam vir, mas nós estamos felizes porque você veio e está participando dessa festa conosco. Claro. Então, esse é um momento de culto também, comunhão, comer junto, isso também é culpa, Senhor. É isso, né? E nós estamos alegres porque nós estamos juntos aqui e logo mais da noite estaremos, amanhã de manhã e amanhã à noite. Oh, aleluia! Esse dia de festa está aqui. Então, nós vamos orar ao Senhor agradecendo a comida, as pessoas que fizeram a comida, prepararam para a gente. E especialmente agradecendo os nossos 40 anos de vida. Graças a Deus. 40 anos de vida desta igreja, neste lugar. Graças a Deus. Falando, proclamando, Cristo. E isso é muito bom. Obrigado. Obrigado. Bom Luiz, pastor Luiz Jorge. Ore por nós, meu irmão, agradecendo a comida que vamos receber. É, esse grande pão é eu. Oh, Deus, Deus, nosso Pai. É, mas te aprovamos todo o nosso coração porque a tua igreja assistente passa por momentos de felicidade. Sem, Jesus. Eu quero te agradecer pelas vidas que lutaram para que hoje nós pudéssemos comemorar esses 40 anos. Muito obrigado pelos irmãos que passaram por aqui. Ó, cuja na tua presença. Ó. Outros, com planos em outras igrejas. Sim, meu Deus. E grande pedir a Deus por aqueles que estão afastados do teu caminho. Oxe. Que eles possam estar lembrando desta data e reconhecer com o nosso Senhor. Sim, meu Deus. Muito obrigado por este alimento, por cada pessoa que está presente. Por aqueles que ainda vão chegar. Sim, sim. Por aqueles que não puderam estar presentes. Muito obrigado pela minha igreja também. E entregando as tuas mãos às pessoas que contribuíram para que este alimento pudesse chegar à festa hoje. Antes de ser preparado e depois de ser preparado pelas irmãs aqui. Sim, meu Deus. A minha missão é o nosso povo. Sim. Em mortalidade por estas vidas preciosas. E continuamos abençoando estas vidas aqui nesta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.